Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Eu sou Leninha Almeida e estou voltando aqui com mais uma receita e hoje trazendo moqueca de ovo. Uma receita fácil, gostosa, bem simples, mas bem saborosa. Então se você está passando por aí e ainda não é inscrito, já se inscreva aí e ativa o sininho para você não perder nada do que eu postar por aqui. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o link e essa receitinha completinha aí na descrição do vídeo. Então vamos comigo preparar a receita de hoje. Bora lá! Então gente, aqui estão os ingredientes para a gente fazer a moqueca de ovo. Aqui vamos precisar de uma cebola roxa, eu peguei a roxa, mas pode ser da branca. Dois tomates inteiros, picadinhos. Cheiro verde, aqui eu estou usando coentro. Um pimentão picado. Uma xícara de água. 100 ml de leite de coco. Mas você querendo, pode colocar as 200 ml que é o vidrinho completo. E aqui eu tenho pimenta calabresa, que é tudo uma colherinha, uma pitadinha, uma colherinha de café. Pimenta calabresa. Tempero baiano. Coloral. E orégano. E aqui eu tenho três dentes de alho picado. Só que esses alhos é bem graúdo. Se o alho aí for pequeno, você coloca uns quatro dentes. Aqui eu vou usar cinco ovos, mas a quantidade de ovos é com você aí. Se você quiser usar mais ou menos, fique à vontade. E aqui é pimenta do reino moída na hora. Então para começar, vamos lá para o fogão. Aqui na panela, eu vou colocar um pouco de azeite. Aproximadamente umas duas colheres de sozinha. Agora eu vou ligar o fogão. Então a gente já esquentou aqui, eu vou colocar o alho. E vamos dar aquela fritadinha. Depois da gente acrescentar a cebola. Vamos passar ele, não pode deixar queimar não. Porque o alho queimado dele não fica bom não. Olha aí. Já ficou. Já deu aquela passadinha. Agora eu vou colocar a cebola. Eu estou usando a cebola roxa, como eu falei. Mas se você não gosta da cebola roxa, pode usar aquela cebola branca mesmo. Então a gente já deu aquela passadinha aqui no alho e na cebola. Agora eu vou colocar o tomate. O cimentão eu vou deixar para colocar por último. Porque eu não quero que ele fique muito cozido não. Agora aqui eu vou colocar esses temperinhos aqui, tudo junto. Lembrando que eu ainda não coloquei sal nenhum. Então a gente, agora aqui eu vou colocar o leite de coco. Agora eu vou colocar 10 ml de água. Só para ficar com esse caldinho aí, olha isso. Então gente, agora é a hora do sal. Você vai provando aí para ver se vai precisar colocar mais ou menos. Lembrando gente, que tem que colocar todos os ingredientes, tudo. E deixar por último que colocou o ovo. Porque aí depois que coloca o ovo não pode mais mexer. Agora eu vou colocar aqui, olha, o pimentão que ainda não tinha colocado. E aqui o cheiro verde, olha. Vamos misturar bem. Agora eu vou só deixar pegar a fervura para depois a gente colocar os ovos aqui dentro. Então gente, aqui ó, já está com essa fervura, já está bom de sal. Agora eu vou colocar os ovos assim, olha, um a um. Vou quebrando de um a um e colocando. Agora vamos tampar e vamos esperar aí cozinhar. Então gente, aqui está pronto, né? Já coloquei aqui no prato. Aqui eu tenho um arroz misturado, que é um arroz com feijão, né? Tipo o bairro de dois. E aqui do lado, uma covinha temperada com tomate. Isso é só com salzinho mesmo. E aqui o prato principal, que é a muqueca de ovo, né? Que está muito bem temperada, muito gostosa. É uma refeição simples, mas feita com amor. Que tudo feito com amor fica bem mais gostoso, né? Então gente, qualquer pessoa pode fazer esse prato, que é bem simples, como vocês podem ver aí. E olha aqui, ó, que prato bonito que ficou. Gente, tem barulhos de fundo aí, porque assim, aqui tem um bar, eu já falei até em outros vídeos. E aí sempre o pessoal vem pra cá jogar bilhar, então não tem como não ter barulho, né? Mas aí vocês não ligam com isso. E vamos só prestar atenção aqui na receita, que dá tudo certo. Então gente, chegou a hora da gente experimentar. Vamos partir aqui a gema. Vamos ver por dentro. Olha aí gente, ficou bem cozida, bonita, olha aí, ó. Se você gosta da gema um pouquinho mais mole, aí não precisa deixar cozinhar muito tempo não. Mas como eu gosto da gema mais durinha, eu deixei cozinhar e ficou assim. Agora vamos aqui, experimentar com a covinha. Hum, que delícia gente. Faça essa receita, comenta aí se vocês gostam assim de receitas simples, fáceis de fazer. Ou se vocês gostam mais de receita mais incrementada. Então gente, obrigada a todos, fiquem com Deus. E no próximo vídeo a gente se encontra de novo. Beijos, tchau. 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 Obrigado.